Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato agora com o sociólogo do Diese, Luiz Ribeiro. Bom dia, Luiz. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Luiz, foi divulgado o boletim de olho nas negociações de outubro de 2021, aqui por parte do Diese, mostrando a situação dos reajustes salariais de setembro. E segundo o boletim, cerca de 56% dos reajustes da data base nesse mês, analisados até a primeira quinzena de outubro, ficaram abaixo da inflação medida pelo NPC e BGE. É o terceiro pior resultado do ano, à frente apenas do observado em janeiro e fevereiro. Que outros aspectos você destaca desse levantamento divulgado pelo Diese, Luiz? Então, Glauco, como você apontou, é o terceiro pior resultado, e a gente atribui esse comportamento das negociações de setembro, principalmente o INPC. A gente tem observado uma escalada do aumento da inflação nos últimos meses. Na verdade, se a gente for observar, o reajuste necessário nas datas bases vem aumentando desde junho do ano passado. Virado ativamente, mês a mês, vem aumentando o percentual, quer dizer, o valor do reajuste necessário para as categorias nas datas bases. E em setembro atingiu a marca de 10,42, o INPC acumulado 12 meses para setembro. Isso, eu acho que é o principal fator que explica esse crescimento, esse número elevado de reajustes abaixo do INPC nos últimos meses, em especial setembro. Um outro dado que nós consideramos importante e que eu acho que vale destacar é o reajuste parcelado. A gente tem observado que vem crescendo o número de reajustes pagos em forma parcelada. Esse fenômeno é também uma consequência direta da inflação. As categorias vêm enfrentando dificuldades para conseguir aumento real ou conseguir a recomposição dos preços, recomposição quer dizer dos salários, me desculpe. E uma das estratégias para conseguir essa recomposição, às vezes, é parcelando o reajuste. Então, nossos dados indicam que cerca de 9%, eu estou olhando um dado mais atual, que já chegou a cerca de 10% dos reajustes de 2021, foram pagos de forma parcelada, ou seja, em duas, três ou mais parcelas. E nesse aspecto, quando a gente faz a comparação em 2019 e 2020, esse percentual foi de 2,3%, chegando agora a 10%, como você destaca, e um cenário de inflação mais elevada, com dois dígitos no período de 12 meses, isso pode representar uma perda maior, porque quando vai receber a outra parcela, já tem aí uma parte da remuneração que foi consumida por essa inflação, Luiz. É verdade, sim. Quando acontece esse fenômeno, ele já traz embutida essa perda. No final do processo, talvez, a categoria, a gente pode considerar que vai ter uma valorização, o salário vai voltar a ter o mesmo valor nominal, mas durante o percurso, pelo fato de ser parcelado, como bem você apontou, em alguns meses o salário vai estar com perdas. A gente também tem observado, mas a gente não tem dados quantitativos a respeito ainda, que além do parcelamento, tem algumas categorias que estão postergando o pagamento da primeira parcela. Por exemplo, uma categoria que tem uma data base de setembro, cujo reajuste foi definido em duas parcelas, sendo que a primeira vai ser paga em outubro ou novembro. Então, o que a gente observa é que são várias estratégias que os sindicatos vêm adotando para tentar recompor o valor dos salários. Os sindicatos adotam essas estratégias porque a conjuntura é muito negativa, a inflação está, de fato, muito elevada e a economia está dando sinais negativos. Aliás, há sinais negativos, inclusive, para o ano que vem. Já existem estimativas de que não haverá crescimento ou até mesmo recessão. Então, é um cenário muito delicado e o movimento sindical está se desdobrando para conseguir os melhores reajustes ou conseguir, ao menos, restabelecer o padrão de consumo dos seus trabalhadores. E o boletim também aponta as diferenças por setor econômico. As negociações no setor de serviços são as que têm mais enfrentado dificuldades nesse ano, Luiz? Exatamente. Cerca de 61% dos reajustes no serviço ficaram abaixo da inflação. É, de longe, o setor que tem enfrentado as maiores dificuldades. A gente observa que a indústria já tem um percentual relativamente alto, comparativamente com os outros setores, de reajustes acima da inflação, em torno de 24%. A gente observa que, no comércio, quase 47% estão conseguindo, pelo menos, a inflação, ou estão conseguindo a inflação, mas os serviços, de fato, é onde se observam as maiores dificuldades, onde se encontram as negociações mais fracas, digamos assim, têm sido mais fracas por conta da, aí sim, claro, a inflação. E, observando a evolução dos boletins, percebe-se que o trabalhador perde duas vezes, não só por conta da inflação, de forma direta, pagando mais caro pelos produtos que consomem, mas também por conta da dificuldade maior de negociar com os patrões, o reajuste, a reposição da taxa inflacionária. Quer dizer, quanto maior for a inflação, também existe essa dificuldade adicional, pelo menos é o que aparece aqui na evolução dos boletins, Luiz? Sim, é um dado que a gente observa há muitos anos, ao longo do nosso acompanhamento das negociações coletivas no Brasil, a gente sabe que a inflação é um fator, assim, muito importante, não é o único, mas é o fator, talvez, mais importante para a determinação do resultado nas negociações coletivas. Às vezes, existem outros fatores, como a economia está emaquecida ou não, haver crescimento econômico, tem outro fator também, a questão do emprego, quando você tem baixas taxas de desemprego, geralmente os sindicatos têm maior poder de barganha, então são fatores que contam. Na atual conjuntura, em que a gente tem um alto desemprego, a gente tem uma economia que não consegue se restabelecer e tem uma alta inflação, então é um cenário muito negativo, é um cenário que oferece muitas dificuldades aos trabalhadores. Então, esse dado que a gente apresenta, ele é um dado que mostra muita, expressa exatamente isso, a extrema dificuldade que os trabalhadores vêm encontrando para negociar seus salários, a gente pode olhar nessa perspectiva de que muitos estão conseguindo, quer dizer, embora o percentual daqueles que não conseguem repor a inflação seja alto, também não é desprezível o percentual daqueles que o conseguiram. E aí valem as estratégias que nós observamos, ou o parcelamento reajuste, às vezes o adiamento do pagamento da primeira parcela, mas são estratégias que estão postas na mesa frente a uma conjuntura muito negativa para a negociação coletiva. Sim, a duras penas, as categorias organizadas por sindicatos conseguem reajuste, se não integrais, pelo menos compensar parte da perda com a inflação, mas o pior mesmo, a gente vê que o cenário é crítico, Luiz, quando analisa as categorias de trabalhadores não formais, quer dizer, que tem crescido bastante a informalidade no mercado de trabalho brasileiro nos últimos anos, e essas realmente são categorias que não conseguem sequer a reposição da inflação. A gente vê, por exemplo, os motoristas de aplicativos sofrendo com sucessivos aumentos dos preços do combustível, inclusive muita gente deixando de trabalhar por conta disso. Então, a informalidade no mercado de trabalho também é um dado muito grave, que precisa ser olhado com mais cuidado, Luiz? Muito bem colocado, Glauco, porque é bom até de enfatizar que os dados que nós apresentamos são os resultados das negociações das categorias do setor privado que tem contrato de trabalho formal, tem a carteira de trabalho. Nós não estamos abordando os trabalhadores informais, os trabalhadores autônomos, os avulsos, a gente não está tratando dessas categorias, e essas categorias têm essa dificuldade a mais, porque como não tem vínculo formal, muitas vezes não tem a representação sindical, e não vai ter contrato coletivo, o trabalho deles é informal, ou um trabalhador autônomo, por exemplo, não vai estar regido por um contrato coletivo, o seu regime de trabalho. Então, esses trabalhadores ainda são mais vulneráveis, como muito bem você apontou. Então, se ofer a barganha, quando há barganha, é uma barganha individual, direto. No caso dos motoristas aplicativos, nem isso. Agravado pela questão do aumento dos combustíveis, inflação e outros fatores que dificultam a vida dos trabalhadores autônomos. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até a próxima! Até a próxima, Glauco! Um abraço! Conversamos aqui com o sociólogo do Diese, Luiz Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão As notícias que os outros não dão E pre-as-veral As notícias que os outros não dão Pouco As notícias que os outros não dão As notícias que os aceleram As notícias que os outros não dão As notícias deピ согласivas Obrigado.